Oi! Bom dia, gente! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do meu canal. E no vídeo de hoje, nós estamos indo para o Brasil. Soltei! Gente, nós estamos aqui. Aonde, amor? Eu não posso falar com ele. A gente está no ginásio. O Lucas está aqui comigo treinando. Na verdade, a gente nem começou a treinar ainda. Eu não, ou seja... Não, eu só fiz o aquecimento. Não está dando conta, não está dando conta. É isso que a gente vai treinar hoje. Superiores. Ok. É isso, gente. O dia começou com a gente treinando. Olha o meu. Mostra o seu. O meu também é tudo doente. Aham. Olha o meu. O meu é a marca dele. Está vendo? E é isso, gente. Gente, terminamos os últimos tempos do ano. Juntos. Quero ter um coisinho. E cada um dos dias. E desse. Se a gente não vai sair da vida, a gente vai combinado. Sem combinar. Gente, saímos do ginásio. Ixi. Saímos do ginásio. E agora a gente vai passar no chinês. Comprar um gatinho. Enfim. A gente vai passar no chinês. Comprar uma lembrancinha para o meu pai. Para eu levar para ele no Brasil. E vamos almoçar na casa do Lucas hoje. Ah. E eu acabei esquecendo de fazer a introdução do vídeo. E explicar para vocês. Eu estou indo para o Brasil. Como eu falei já. Mas eu vou só amanhã. Hoje eu vou para Lisboa. Para poder esperar. Para pegar o avião. E é basicamente isso, galerinha. E aí eu vou gravar o meu dia todo para vocês. Gente, eu acabei de deixar o Lucas na... Acabei de deixar o Lucas não, né? Acabei de sair da casa do Lucas. E... Ai, que aperto no coração. Nossa. De verdade, gente. Eu vou ficar só 12 dias no Brasil. Mas ao mesmo tempo. Dá aquela tipo... Hum... Não queria deixar ele. Que ódio. Não se apaixona, gente. Não se apaixona. Faz mal. Faz mal. Brincadeira. Mas é isso. Acabei de sair da casa dele. Já me despedi. Vou ver ele só ano que vem agora. E aí... Agora a gente está indo para casa. Para arrumar o que precisa. E o que está faltando. Depois vamos... Para a rodoviária. Para pegar o autocarro. São 4h30 da tarde. E a gente pega mais ou menos umas 6h e pouquinho. E é isso. Ah, lembrando. Eu não gravei muito com ele. Até porque... Hum... O Lucas não gosta de aparecer. Todo mundo que sabe. Que assiste os vídeos. Sabe que o Lucas não gosta de aparecer muito. E outro. Que... Olha só. Do nada, né? E outro. Que é... Porque eu queria aproveitar com ele, né? Então... O pouquinho que eu podia. Eu aproveitava com ele. A gente... Tipo, mexendo no celular. Obviamente. Mas eu queria aproveitar. Cada segundinho, gente. Porque foi o nosso último dia. Junto. Esse ano. Então... É isso, né? É isso. Gente. Já estamos saindo aqui de casa. São 18h18. Tô com as coisas aqui pra poder levar. Meu pai já colocou algumas coisas na mala. Não gravei pra vocês em casa. Porque tava a maior loucura. Porque tinha que terminar de arrumar a mala. Tinha que terminar de arrumar a bolsa. Um monte de coisa. O que que pode? O que que não pode no aeroporto? O que que pode e não pode na mala? Olha, um saco, tá? Mas tudo bem. Já estamos aqui. Eu tô com o cabelo preso. Tá uma escuridão aqui, né? Mas, enfim. Aqui em Portugal já tá escuro. Tá frio. E a gente tá indo pra rodoviária agora. Pra poder... Pegar outro carro e ir pra Lisboa. Gente, são 18h30. Paramos em Coimbra. Pra algumas pessoas poderem descer. E agora... Vamos direto pra Lisboa. E tô aqui com a minha mãe. Meu pai tá ali atrás. Não vou mostrar, senão vai mostrar outras pessoas. E... Né? Melhor não. E é isso. Chegando lá em Lisboa eu mostro pra vocês. Não dá pra gravar muito aqui porque fica tudo escuro. E também não quero atrapalhar as pessoas falando. É isso. Gente, chegamos em Lisboa. A gente vai procurar um lugar pra... Pra comer, né? E vamos pro aeroporto. E vamos pro aeroporto. Gente, estamos aqui no centro comercial, tipo um shopping. É tipo não, né? É um shopping. Esperando pra comer. E a gente só conseguiu pegar um Burger King novamente. Igual na Espanha. Mas é isso. Vamos comer agora. E depois vamos pro aeroporto. E estamos esperando o nosso pedido. Eu vou te chamar. Tinha 10 pessoas nessa frente. Agora tem? E... Gente, já estamos aqui no... Na estação esperando o metrô chegar. Pra gente ir até o aeroporto. Estamos aqui. O metrô, o metrô. Ele falou alguma coisa. O metrô é... Enfim, gente. Vocês entenderam. E é aqui, olha. E eu acho que ele tá vindo exatamente agora. E é isso. Gente, atualizações. Estamos já no aeroporto. E aqui dentro. Esperando. Chamar o nosso pedido. Então... É uma hora da manhã. E... Comendo batatinha. No Burger King. O que a gente espera. O nosso gol é só umas nove e pouco da manhã. Mas ainda tem tempo pra fazer check-in. Fazer uns negócios na mala. E é isso. Estamos aqui. Deitados no aeroporto. O perrengue. Ninguém mostra. A partir de... Ai, tá viajando pro Brasil. Pipi, pipopopó. Isso. Isso as pessoas sabem. Agora o perrengue. De ficar da meia noite. Até as nove da manhã. No aeroporto. Sem dormir. Isso não mostra. Como eu tava falando. É... Eu tô com 40% praticamente de bateria. Então tem que segurar. E tô com a minha internet normal do celular. Eu ainda não tentei conectado no aeroporto. Nem sei se tem. Mas é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês mais alguma coisa. Se tiver alguma atualização. Senão eu não vou ficar mostrando tipo a gente deitada aqui. Bom dia, gente. Bom dia. É... Não... Não é bom dia, não. Porque eu só dormi acho que duas horinhas. Mas é bom dia. Porque já são quatro da manhã. Então... Estamos aqui esperando agora. Na fila. Pra fazer o check-in. E é isso, galerinha. E despachar os maus. Ok. É isso. Bom dia. Gente... Já passamos. Já despachamos mala. Já fizemos tudo. Agora estamos aqui na parte de lojinhas. É... Esperando, né? Agora eu não sei pra onde a gente vai. Ah, eu acho que a gente vai pra CF. É a parte de... Imigração. Isso. Mas agora a gente vai ver se tem uma permissão no QFC pra comer. São 5 e... 6 horas da manhã. Bom dia. Gente, já estamos aqui esperando pra pegar o avião. Deu todo um estresse lá na parte de... Como que é o nome lá do negócio que a gente passou? Imigração. Mas não com a gente. Com as pessoas que estavam furando fila. E... Nossa. Rolou briga e tudo. Mas... Ok. E agora a gente estamos aqui. Está amanhecendo aqui em Portugal. Tá um... Um nascer do sol bem bonito. E é isso, gente. Agora estamos aqui esperando. Daqui a pouco a gente entra no QFC. Gente, já entramos no avião. Já estamos aqui. Já vai estar ali arrumando a bolsa. Estamos aqui. São 8 e meia. Nossa bolsa é 8 e 50. E é isso. Agora partimos. Chegar no Brasil. Vamos chegar no Brasil às 4 horas da tarde. No Brasil. Que no caso vai ser às 7 horas da noite em Portugal. Mas é isso, gente. Beijo. E eu vou mostrando pra vocês um pouco da viagem depois. Tipo, quando a gente for comendo e tudo. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu posso escolher filme, TV e série, músicas, jogos, leitura, meu vôo. E aí tem aqui, ó. Ai, meu Deus. TV e séries. Pera. Filmes. 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 Aí tem aqui, ó. Alguns filmes. Aí TV e séries. Aqui algumas. Músicas. Temos TV e séries. E é isso. E olha, tem aqui também os favoritos de TV e de bio, comédia, de vida infantil. Tem vários aqui, ó. Simplesmente eu coloquei Friends pra assistir. Friends. Gente, chegou a nossa primeira comida, que é o café da manhã. Aí chegou um croissant com presunto e queijo. Ai, não tá focando. Pronto. Um croissant com presunto e queijo. Um bolinho quentinho. Uma fruta, que é melão. Um suco e uma água, que eu pedi, né? O suco é de maracujá e laranja. Mas a minha mãe, por exemplo, também pediu o café. Você pede o que quiser. E é isso. E agora eu vou assistir aqui na sereia. Gente. Eu não sei se vai dar pra vocês me ouvirem. Mas pronto. Recebemos agora batatas. Do sabor camponesa. A gente não é acostumado a comer, né? Então, porque eu ganhei stickers. Meu pai ganhou amendoim. E minha mãe ganhou stickers também. E aí eu peguei suco de maracujá e uma água. E aí a gente tá vendo se vai vir almoço ou não. Porque a gente achou que sim, né? Porque, tipo, claramente agora são 2h21. Já era pra ter vindo almoço. Porém, no Brasil, é meio-dia. Meio de pouquinho, eu acho. Eu não sei. E uma coisa. Eu tô fanha e tô com o nariz ruim do meu namorado. Fiquei com ele enquanto ele tava doente. Agora aqui. E ainda vai ter o choque de... O choque de clima quando eu chegar no Brasil, né? Porque tá muito frio em Portugal e no Brasil, muito quente. Mas, enfim, é isso, gente. Já dormi pra caramba e a gente ainda só tá na metade do caminho. Não aguento mais dormir. É basicamente isso que eu tô fazendo o tempo todo. Aí eu coloco um pouquinho de filme, aí eu durmo. Eu coloco um pouquinho de filme e eu durmo. E agora eu acho que vai ter o almoço. Às 5 da tarde. Mais das 5 da tarde em Portugal. Meu relógio não mudou ainda. Mas é isso. Falta duas horas ainda pra gente chegar no Brasil. E é isso. Estamos passando... Por Salvador e tudo mais. Vou mostrar pra vocês. Peraí. Tá dando pra vocês verem, ó. Vamos passar por Salvador agora. E daqui a pouco a gente chega aqui, ó. Em São Paulo. É isso, galerinha. E agora a gente vai pegar o almoço. Gente, de almoço nós temos um pãozinho. Eu não sei do que que é. Macarrão com queijo. Tem um biscoitinho ali. Um chocolate e o suco. Da minha mãe é frango com salada. Biscoitinho também. E o do meu pai. É carne com legumes. Gente, já estamos no Brasil. Já pousamos. Foi uma loucura o pouso. Depois eu conto pra vocês. E é isso. Já pegamos as nossas malas. E agora estamos indo encontrar com um amigo nosso, o Ítalo. Que vai nos levar pra nossa cidade. Gente, que calor que tá aqui. Eu vim, pra vocês terem uma noção. Eu vim com duas calças. Vamos ter uma blusa, um moletom e uma jaqueta. Eu já tirei. Já tirei porque tá muito quente. Nossa, sinceramente. Não tá dando. Mas é isso. Agora estamos aqui. Andando. E procurando um lugar pra poder sair. Gente, atualizações. Já estou aqui na casa da minha amiga. Vim sair com ela. Não, vim sair não, né? Vim comer com as minhas amigas. Pra botar o papo em dia. Focar bastante. Já fui na casa da minha avó. Tomei um banho. Já tô praticamente sem roupa, né? Pra quem tava toda agasalhada. Morrendo de frio. Já tô sem roupa. E é isso. Eu vou chegar lá e mostrar pra vocês. Que louca. Ela é retardada, cara. Eu falei, cara, não é possível. Como que ela faz um negócio desse? O que que é isso? É uma história? É um vlog. Eu tô mostrando essa. Oi, gente. O canal tem muito. É esse, gente. Gente, já são uma hora da manhã. Eu estou morrendo de sono. Em Portugal seriam, acho que, quatro da manhã. Eu tô aqui na casa da minha avó já. Já tô pronta pra dormir. E é isso. Eu não tô aguentando mais, gente. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Eu tô chocapendo a manca nêmica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu não tô nem aparecendo aqui que eu vou escovar o dente. E a gente nem trouxe escova o dente. Mas eu vou arrumar um jeito aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar com esse vídeo. Esse vídeo. Que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo comigo. De acompanhar esse dia comigo. Ah, vocês entenderam, né? Minha cabeça já não tá funcionando. É isso, gente. Beijo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Comenta e compartilha com todo mundo. E me segue nas redes sociais que tá aparecendo aqui em cima pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.